Shirlane foi uma das alunas que teve o tempo para a realização do teste de direção antecipado em mais de dois meses. Se não fosse o mutirão de sábado, a estudante faria somente em novembro. A prova seria só em novembro, dia 25 de novembro, então pra mim foi ótimo, né? Foi dois meses antecipado. E se Deus quiser agora, sei com a série. Se Deus quiser. Bora ver, né? Bora saber agora. O mutirão de sábado foi realizado no Complexo de Exame e Treinamento de Direção Veicular, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. 34 centros de formação de condutores adiantaram as provas dos seus alunos. Antes do mutirão, só haviam vagas para dezembro. O mutirão de exames, tão logo a segunda onda da pandemia veio, fez com que nossos serviços fossem interrompidos, o Detran parado sem realizar exame e as videoaulas acontecendo, e com mais um turno intermediário que foi também autorizado, a tendência era que essa quantidade de pessoas aptas a fazerem exames crescessem. Dessa forma a gente abre mais vagas, já temos vagas a partir de outubro, né? Então fizemos a parceria com as autoescolas, os instrutores também participaram, fizeram uma ajuda, juntamos todos os esforços e conseguimos atingir uma meta, né? Uma redução na fila de espera, muita gente já conseguiu fazer o exame hoje, e tem muita gente que vai ter o exame agilizado, por quê? Porque já conseguimos abrir mais vagas. Foi esse o objetivo e dessa forma que nós fizemos a parceria.